Leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa! Levanta-se! Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse. Vista e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo. Põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou. Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram. Você está fora de si! Insistindo que ela, em afirmar que era Pedro, disseram-lhe. Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para o outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que havia acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para a Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidon. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém.